Tchau, 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 t A dança que a gente vai dançar daqui a pouco aqui no Quintal. Dizem que é a dança mais difícil do mundo. E a gente vai ensaiar... O quê? Oi, oi, oi? Você não sabe qual é a dança mais difícil do mundo? Ah, então, presta atenção que eu vou contar uma história. Quer dizer, nós aqui no Quintal vamos contar uma história e você vai aprender. Pessoal, tá todo mundo pronto pra contar a história? Assim! Então, ótimo! Todo mundo a postos. Era uma vez... Uma jovem. Sim! Uma jovem aventureira. Sim, sim, sim. Essa jovem aventureira adorava viajar pelo mundo todo em busca de aventuras. Para, para, para! Ai, que legal! Lá vou eu viajar pelo mundo em busca de aventuras. Ah, que legal! E essa jovem aventureira adorava tanto, mas tanto viajar. E um dia ela encontrou uma ilha. Sim, mas não é qualquer ilha. Também é a ilha mais bonita do mundo, sim. E essa ilha se chama Trinidade. E essa ilha se chama Trinidade. Ai, que linda! E a ilha mais linda que eu já vi em toda a minha vida. E a única. Ai, é tão lindo aqui que eu viveria o resto da minha vida. Eu viveria, tipo, eternamente. Tipo, pra sempre. Forever! Ai, forevers! Quem é você? Quem é você? Quem é você? Muito prazer. Eu sou Doró. Doró! A aventureira. Doró, aventureira. Muito prazer. E o que você veio fazer aqui na minha ilha de Trinidade? Eu sou só de passagem. Ah, de passagem? Tá passando? Tudo bem, então. Pode passar. O senhor quem é? Ah, eu sou o Príncipe Teu. Herdeiro do trono de Trinidade. Olha! Sim! Olha, herdeiro! É, é, príncipe! Doró! Oi! Caiu uma catota ali. É? Que coisa? Vem cá, vem cá. Você é, assim, uma aventureira de aventuras mesmo? Com pedigree. Não, assim, a Doró, aventureira. Obrigada. Mas o que mais? Ah, sim, eu vou te contar as minhas histórias. Então, pessoal, Doró, aventureira. E o Príncipe Teu foram ficando amigos, amigos, amigos. Ai, então se apaixonaram. O seu nome eu escrevi, ó, na areia. A onda do mar apagou. Em cada pôr do sol, a saudade incendeia. Eu só tenho um pôr do sol. Teu e Doró. Ai, que romântico! Quer casar comigo? Se eu quero? É. Ai, eu aceito, sim! Ai, que bom! Mas, espera um pouco. Na verdade, tem um problema. Na verdade, um, dois probleminhas. Aham, 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 aham. Ai, eu não tenho. Não é qualquer aventureira que casa com o meu filhote. Não, 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 qualquer não. Tem que ser corajosa. Tem que enfrentar o desafio. Mas quem são eles? Doró, esses são os meus pais. A rainha Filó. E o rei Ludo. Seu pequeno... Ai, pai. Ai, que isso, pai? É a minha namorada. Pode deixar. Eu sei como fazer. Oh, senhor rei. Mas não é costume local? Não, não é, não. Então, vamos lá. Vamos lá. Que comece o desafio. Ah, legal. Você vai ter que enfrentar o limbo. Não seja por isso. Chama aí. Chama o limbo aí. Cadê ele? Cadê ele? Não é ele. Ele é grande, mas não é doido. Não é ele. Não é ele. Cadê o limbo? O limbo é uma dança típica da nossa região. É, você vai ter que dançar. Topas. Tá topado. Então tá topado. Que comece o desafio. O desafio. Eu vou explicar pra mocinha como é que faz. Eu ajudo a montar, amor. Eu ajudo a montar, amor. Faz favor. Você tá tudo bem? Faz favor. Tá tudo certo. Isso tá tudo pronto. Você precisa requebrar bastante. Ah, isso eu faço bem. E aí, passar embaixo do bastão sem derrubar o bastão. Assim, se curvando pra trás. Claro. E aí? E aí? Certo. Caso você derrube o bastão. Ou então caia no chão. Perdeu. Acabou. Vai, minha filha. Vamos ver. Moleza. Vamos lá. Vai, Dorô. Vai, Dorô. Vai, Dorô. Vamos lá. Dorô. 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 Olha. Vem da primeira fase. É, mas cada vez, cada vez que você conseguir passar, a gente vai abaixar mais isto aqui. Ah, tem esse detalhe. Detalhe, detalhe. Mas você consegue, Dorô. Mas você consegue, Dorô. Você consegue que a gente vai conseguir se casar. Vai, vai. Vamos olhar. É de costas. Não, não é de costas. É de frente. Vai, 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 vai. Mas de poucas se valeram. Vamos, vamos. Vamos abaixar mais uma vez. De frente. Senhor. Boa sorte. Tem que passar. Tem que passar. Pode ser possível. Não, não. Não, não. Ai. Dorô. 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 Perdeu. 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 Não, perda. Perdeu. 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 Que de cima não vou poder me casar com o Theo, o príncipe encantador. Calma, amortinho. Foi um sonho de verão. Meu coitado, calma, calma Olhe, meu amor, desculpe contrariá-la Mas, em homenagem a sua coragem Em enfrentar um desafio da dança mais difícil do mundo Eu concedo a mão de nosso filho em casamento Ai, eu posso pegar o resto, a mão, o braço e tudo? Posso pegar? Posso? Tudo, a mão, o braço A mão e o resto também, o resto também Podemos finalmente nos casar Finalmente, o príncipe Theo e Dora Aventureira Dourou! Dourou, porque eu disse, Dourou, Dourou, Dourou Adorei Dourou, Doura é carinhoso Dourou, Aventureira, enfim, foram felizes por muito tempo Ai, que legal, e sabe o que aconteceu na festa de casamento? Não Todo mundo dançou o tal do limbo Só na caixa Vai lá, eu quero ver Vai lá Não, eu já passei, vai Tem que requebrar e passar assim, ó Então vai, para quebrar Vai lá Olá, Fé Cuidado, Dourou Não, espera lá Olha, tem que abaixar agora Tá bom, vai, meu Deus Ai, meus olhos Olha Ai, meus olhos Ai, meus olhos Ai, pessoal, vocês podem fazer um caixa Olha lá Olha ali Se não tiver uma madeira assim, pode ser uma corde, nem esticada Daí passa debaixo assim, requebrando A gente vai continuar aqui, mas a gente já volta Vai, vai Vai, vai Eu já vi isso, eu já vi isso, eu já vi isso Peraí que o nariz, não passa Ai, ai, ai Peraí, peraí Tchau, tchau, tchau